Nem Alemanha, nem Estados Unidos, nem Nigéria. Os militares que tomaram o poder no Niger desmentem ter dado aos embaixadores destes territórios 48 horas para deixar o país. Falam numa carta falsa que circulou, mas que também visava o embaixador de França. Está convidado a sair. A comunidade de estados da África Ocidental diz que não há planos para invadir o país, mas... Desde 30 de julho, que está em cima da mesa, uma intervenção militar regional contra a Junta foi anunciada pelos chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Estados da África Ocidental que dizem estar, no entanto, empenhados no diálogo para superar a crise. Legenda Adriana Zanotto